Olá amigos, não vou perguntar se está tudo bem com vocês, porque tem que estar tudo bem com vocês. Temos sempre que ter otimismo, palavras positivas. Vamos ser protagonista, livre-se do tédio e da desmotivação que o faz sentir-se vítima dos acontecimentos. Ganhe poder de afirmação positiva, dotado de significados e transforme-se no ator principal da sua vida. E venha aqui para o canal Relíquias Históricas e aqui você aprende numismática de verdade. E hoje estou trazendo nesse vídeo aqui duas moedas incríveis, duvido que você sabia disso. Deixa eu pegá-las na mão aqui. Tem uma misteriosa aqui que eu vou mostrar, mas vai no final. Está vendo aqui? Duas moedas do ano de 1975. Já deu para perceber que as cores estão diferentes. Está vendo? O bordo também, uma é lisa e outra é serrilhada. Então eu vou botar aqui. Tem mais diferença entre elas. Deixa eu pegar o ímã. O ímã. Aqui não pega. Opa, esse aqui pegou. Então, essa aqui é de aço e essa aqui é de níquel. Duas moedas de 1975 diferentes. Nos catálogos, geralmente mostra o valor de tiragem incluindo as duas. Tanto serrilhada como lisa. 134.454.000. Mas eu pesquisando na casa da moeda, eu descobri uma coisa interessante. que a de aço teve 98.647.000. E a serrilhada de níquel teve 35.807.000. Isso quer dizer o quê? Que essa de níquel vale mais do que a de aço lisa. Certo? Então muita gente pensa que tem a coleção completa e não tem. Porque, na verdade, tem que haver na coleção duas moedas de 1975. Uma de aço lisa e uma de níquel serrilhada. Uma que gruda no ímã e outra que não gruda no ímã. E será que moeda é essa aqui de baixo, hein? Será que moeda essa não é de 75, não? Então, olha aqui. A moeda de 50 centavos, ó, de 75, serrilhada, ela vale mais do que a de aço. Vale 10, 20 e 30 reais. A de aço vale 50 centavos, 6 reais. Soberba e 15, quer dizer, a de níquel vale o dobro. E essa aqui ainda tem a moeda à prova. Prova níquel que vale até 300 reais. Então tá aqui, ó, moeda à prova. 1975, ó, onde tá a palavra à prova? Ela vale, ó. Nesse aqui, nesse catálogo mais recente, já passa de 600 reais. Tem a de 1970 e de 75. Então vamos ver aqui de pertinho onde é a palavra à prova. Vem escrito aqui, ó, embaixo da última cílula dos centavos, no Voz. Aqui, ó. Moeda à prova. Então falei dessa moeda de 1975. Agora vamos falar dessa aqui. E essa aqui, sabe o que é? Que moeda é essa aqui, ó? 1978. 1978, moeda reverso invertido. E olha que encontrou uma moeda dessa aqui. Vou mostrar aqui no... Foi encontrada lá em Pernambuco. Comprou no lote, certo? Entrou no... Comprou no lote. E a pessoa que vendeu não... Garimpou. Não passou o pente fino. E, ó, gente... Olha pra onde foi. Vou lhe mostrar. Olha. Deixa eu clicar aqui. Olha. Novinha. 1978, ó. Reverso invertido também. Oxi. Mais uma vez. Pra vocês verem, ó. Bem devagarzinho, ó. Linda essa moeda. Quase uma flor de cunho, ó. Por isso que eu falo pra todo mundo. Sempre pegar suas moedas antigas. E dar uma garimpada. Gostam dos meus vídeos. Na hora que não tiver nada pra fazer. Pra te estranhar a mente. Vai dando uma olhada. De repente tu acha coisa importante aí, viu? Então vou ficar por aqui. Obrigado a todos. Pela atenção. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.